Se você está procurando um jogo de guerra bom e não quer pagar muito por isso, esse vídeo foi feito para você. E aí galera, beleza? Pronto para mais um vídeo do nosso canal? Galera, hoje irei trazer um jogo de guerra super legal, super massa e com um custo-benefício ótimo comparado aos demais jogos. Mas antes disso, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like, ative o sino e compartilhe galera. Bora lá? Galera, que jogo que é esse? Metal Gear Survivor Esse jogo é fantástico galera Tá certo que ele pede Call of Duty Mas, a realidade desse jogo é boa, o gráfico é bom, o som também é bom E você parece, você mesmo está no paintball Quem já foi no paintball já sabe como que é A adrenalina sobe mesmo Praticamente esse jogo, na real É um jogo interessante É um jogo interessante Joga ele online Até 4 jogadores Com várias missões Montar o seu acampamento nesse jogo galera Além de treinar suas habilidades Vai aumentar sua habilidade conforme você vai jogando Vai mudar suas armas E cada equipamento aqui Show de bola hein E nesse jogo não tem outra Você vai a caça mesmo E você vai defender de umas coisas aqui Surpresa mesmo Só jogando pra ver galera Eu gosto muito desse jogo Ah, e outra coisa Ele é baratinho De 40 reais pra baixo você adquire um Mais barato que o Call of Duty né Mas é um belo jogo pra custo-benefício galera É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Deixe seu like Ative o sino E compartilhe para que demais pessoas Possam ter acesso ao conteúdo desse canal galera Até mais, valeu, fui!